E aí, ciclistas? Tudo bem com vocês, galera? Vamos lá conhecer hoje a trilha do Anibal Cury. Hoje a gente tá com a galera do Enduro. Vamos lá conhecer esse rolê. Aqui, olha só esse facal, mano. Isso aqui é sacanagem. É uma sacanagem. É lindo demais. E fica em Almirante Tamandaré. Vou deixar o mapa do Strava na descrição, tá? Como sempre. E bora lá. Olha isso. Sensacional, né? Legal. Aqui o parque tem... tem muito rolê legal. Não tem que aproveitar muito. Bora, bora. Outra descidinha. Ah, que ótimo. E aí, aí, ok? Let me know. Oh, olha aí. Olá! Ah, foi junto! O Paulo tá com um lugar divertido aqui Que massa! Que lugar fantástico, hein? Que lugar fantástico, hein? Uol, hein? Caraca, bicho! Ah! 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 Tem dois inícios, aqui é um deles, que se você quiser começar descendo ou lá na parte de baixo, depois eu vou avisar onde a galera que vem por baixo já começa lá. E aí já começa só subindo. Aqui a gente começa só descendo. Mas é isso aí. Bora? Bora! Boa descida! 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 roda fácil tem um dropzinho à direita o bloco bateu na cara que delícia de descida agora a gente vai ver a esquerda, tem um ressalto ali, tem que cuidar, já voei de frente naquela área aqui começa a parte de quem quer começar uma subida aqui vovozinha vai chamar daqui a pouco, o período inteiro travou ali vai que elétrica não cansa né, 164 batimentos ah que baique incrível hein tudo no trail subidinha longa agora, ritmada aqui pegou a parte de baixo da bike, esse choque ele recolhe o muito, mas dá para passar naquela pedra, tem um drop, dá para passar pela direita subidinha cotovelo, ali vai ter uma maior, bastante pedra, aí cotovelo, foi muito bom parada na elétrica, para quem ainda não conhece, é você aumentar o seu ritmo, aí você cansa porque a bike não é porque ela corta em 32 por hora, que você sempre vai subir em 32, agora eu estou em 15 e eu estou metendo força aqui, está no trail e esse nheque-nheque eu acho que tem que dar uma apertadinha aqui na mesa e aí fizemos uma volta, vamos mais uma e uma coisa muito interessante é você vir para cá, você que é da região, usar a trilha, limpar a trilha, ajudar a manter ela, quanto mais pessoas andando melhor fica a linha, quanto mais pessoas ajudando a manter ela limpa, melhor ainda, fica mais interessante para andar e também, quanto mais pessoas andando, mais seguro fica o local, então isso é muito interessante, o parque é aberto ao público, você vir aqui, entrar, fazer o uso do local, muito bacana, se você usou qualquer coisa, lixo, não deixa no chão, não joga por aí, guarda, traz um saquinho para você jogar no lixo depois, então esse respeito, esse cuidado que a gente tem com as trilhas que a gente faz, que a gente já tem pouco, é muito bom e é muito importante, se você quiser ajudar a manter a trilha, a fazer alguma coisa diferente na trilha, também não faça por conta, procure o responsável da trilha, ou para você fazer junto com ele, ou para ter pelo menos a instrução, quando você altera a trilha sem a noção da galera que realmente está andando aqui direto, você pode prejudicar alguém, mudar alguma coisa mais técnica, fazer alguma coisa assim, a galera que já está acostumada a andar em um certo flow, em certa velocidade, também pode ser prejudicada, então não faça qualquer alteração, sem consentimento, de quem está mexendo de fato, quem está andando aqui, fechou? Então vão aqui, uma linha alternativa que eles fizeram, uma descidinha, eu vou bem de boa, porque eu gosto de ir mais tranquilo no começo, né, para conhecer, esses, ah! E aí, foi mal, é liso, e tem muita pedra, cara, tem que abrir bem aqui para não ficar perigoso, Ó, como escorrega! Caralho, velho! Agora dá! E aqui é mais de boa! É, se deixar mais bonitinho aquela parte lá, Olha aqui, um salto aqui, Caralho! Caralho! Toma? Não, bati só o cotovelo! Mas tá, ah! Massa! Que foda! Tesão, tesão, tesão! Então galera, esse daqui foi o rolê do Anibalcuri, parque incrível aqui em Almirante da Mandaré, foi sensacional, a trilha, ela tem um trecho bem técnico, tanto de descida quanto de subida, e... não é tão comprido, né, mas, quando você está com a bike analógica, é óbvio, vai travar um pouquinho mais, porque, as subidas são bem fortes, bem intensas, né, com a bike elétrica, ela não chegou a 15 km por hora, em algumas subidas ali, foi a 10, a 9, mas, incrível, qualquer coisa, já se inscreve, já curte aqui, se você gostou, compartilhe com a galera, bora pedalar? Tchau! Tchau!